A refrição pode chamar geral que hoje é dia de festa aqui na FM o dia Na aventura e prazer, é na farra que eu quero viver E se tem samba eu tô lá, curtindo o som na moral Se tem boca pra beijar, eu vou pegando geral E deixa o amigo falar, eu não ligo e nem quero saber Como é que vão dedicar, outro solteiro é assim Hipocrisia no ar, tão com inveja de mim E quem quiser me julgar, se adianta e me deixa viver Quando chega sexta-feira, tem samba, eu tô aqui, tô Pegação a noite inteira, jogando o meu caô Ralo a semana inteira e mereço festejar Na gandaia, na palma da mão, vem que vem Vem samba Na gandaia, na palma da mão, vem que vem Vem samba Tô na pista, zoando sem ver coração Sou do bonde, do lei e do cartão Uma aqui, outra ali, só o mar é dividir Sou sincero, é melhor que mentir E se um dia o cupido tentar me acertar Eu me esquivo, comigo não dá Eu só quero zoeira, aventura e prazer É na farra que eu quero viver Pagodinho E se tem samba, eu tô lá Curtindo o som na moral Se tem boca pra beijar Eu vou pegando geral E deixa o nego falar Eu não ligo e nem quero saber Como é que vão criticar Outro solteiro é assim Hipocrisia no ar, tão com inveja de mim E quem quiser me julgar, se adianta e me deixa viver Quando chega sexta-feira Eu tô que tô Pegação a noite inteira Só jogando meu caô Ralo a semana inteira E mereço festejar Na gandaia Bate na palma da mão Vem com frisson Vem samba Na gandaia Na palma da mão Vem que vem Vem samba Bora frisson Quando chega sexta-feira Atenção Eu tô que tô Pegação a noite inteira Jogando meu caô Só jogando meu caô Ralo a semana inteira E mereço festejar Na gandaia Na palma da mão Vem que vem Vem samba Na gandaia Na palma da mão Vem que vem Vem samba Na gandaia Na palma da mão Vem que vem Vem samba Na gandaia Na palma da mão Vem samba Valeu!